Música 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 Eu vou me ater um pouco nas condições de trabalho e saúde do professor face às políticas implementadas no governo do estado de São Paulo podemos dizer que até em nível de Brasil, porque não, tá certo? E que tem levado a um adoecimento dos professores Vocês têm uma realidade de trabalho que é conhecida de todos vocês uma realidade salarial, uma realidade de carga horária uma realidade, né, de condições socioeconômicas e tudo isso reflete na saúde das pessoas E há uma política de desvalorização dos profissionais da educação como um todo Nós temos convivido com violência nas escolas Nós não poderíamos apontar que há violência também Mas é porque você olha os dados que, por exemplo, aponta para o estresse e a depressão é se não causa da violência que nós temos enfrentado nas salas de aula e sem nenhum apoio do governo para isso E a falta de condições de trabalho que está inerente em todo o processo nosso de desenvolvimento da aprendizagem Então, essas foram as três questões que nos levaram a empreender essa pesquisa Professora, como é que está a saúde do professor do Estado de São Paulo? Bem, acho que conforme até a própria pesquisa que foi encomendada por nós elaborada pela Unifesp e a Unimed e a própria GER Quer dizer, ela está bastante crítica Sobretudo porque aumentou-se muito as enfermidades os problemas advindos aí da falta de condições de trabalho Olha, nessa primeira pesquisa que nós fizemos o que a gente observou Primeiro que existe uma série de doenças que incidem num número mais elevado que na população em geral Então, por exemplo, os transtornos de humor pânico, depressão tem uma incidência muito mais elevada do que na população de uma maneira geral Encontramos muito hipertensos muitos diabéticos vários professores obesos com sobrepeso E quando a gente afere a circunferência abdominal que é uma medida que junto com o peso indica o risco de ter um infarto ou um derrame o que a gente observa? Aí a situação fica pior ainda Os professores estão com muito risco para a doença cardíaca principalmente as mulheres professoras os homens também mas as mulheres professoras em maior nível Quando você pega, por exemplo pesquisas anteriores você não via a obesidade como um problema que está presente hoje Você vê um grande número uma porcentagem significativa de professores já com a obesidade 1 porque o índice de massa corporal já aponta para isto Então, mais que isso também problemas de tireoide problemas de pressão arterial colesterol Então, isso tudo tem a ver com a falta de possibilidade de o professor exercitar fazer exercício físico fazer esteira, caminhada Quando você analisa a pesquisa como um todo você junta com tabagismo etilismo com as queixas que foram feitas o que se nota? Se nota que o professor ele não só procura poucos serviços de saúde mas ele acaba não tendo muito acesso aos serviços de saúde e essa dificuldade no acesso aliado a todas as condições de trabalho hoje em dia é que repercutem Um dos tratamentos estatísticos nós cruzamos a informação com o tipo de vínculo empregatístico o número de horas trabalhado e com o número de alunos por sala que a gente sabe que são alguns fatores que acabam aumentando o estresse ou a dificuldade de trabalho e quando fizemos o tratamento estatístico existe uma correlação direta com jornada e com o número de alunos principalmente no que tange ao quesito depressão e transtornos da saúde mental Pega a lei das faltas médicas Pega a pesquisa Cruza os dados O que você conclui O professor não faz acompanhamento médico Não faz por quê? Porque não pode faltar para ir ao médico senão leva falta tem prejuízo profissional Você pega, por exemplo Problema da voz Classe superlotadas Porque o professor é uma classe muito extensa tem que falar mais alto Haveria que se pensar em um instrumento em que ele tivesse um microfone qualquer coisa que ele pudesse fazer sem se alterar O próprio pó de giz que assenta nas cordas vocais Ele é de péssima qualidade Eu mesma, como professora eu comprava meu giz antialérgico Então, se você casa com a pesquisa você vê que esse quadro está presente que é o problema da voz O problema da obstrução pulmonar a mesma coisa Então, quer dizer você tem cientificamente comprovado que o adoecimento dos professores não é uma fala do sindicato de forma vazia e por isso nós encomendamos essa pesquisa Então, a partir de dezembro dia 14 vai ter a primeira caminhada que a gente vai fazer um evento em que meio que lançaremos o programa de saúde E a partir daí para o ano que vem vai ser feita toda uma programação com olimpíadas com e-mails com site divulgação de textos enfim a fim de que a gente possa estar conversando com o professor e esclarecendo algumas medidas que ele pode estar tomando no auxílio à sua saúde O professor que sofre com problemas de saúde tem menos chance de dar uma boa aula Se esses problemas são decorrentes do seu ambiente de trabalho a situação tende a se agravar A caminhada pela saúde dos professores que a PESP realiza hoje aqui no Parque do Ibirapuera chama a atenção para a necessidade urgente de melhorar as condições de trabalho e por consequência de saúde da categoria O professor não está fazendo exercício físico não está conseguindo na verdade ter tempo para isso Então o que nós estamos querendo fazer com essa caminhada porque na verdade é uma caminhada nós queremos lançar um grande movimento na categoria para que eles possam caminhar também colocar na pauta de reivindicações nossas espaço e redução da jornada exatamente também para que o professor possa caminhar porque senão o que vai acontecer é que não vai ter cura mesmo o ideal é pegar meia hora do dia fazer meia hora de caminhada leve ou antes do serviço ou após de quatro a cinco vezes na semana ou se não faz três vezes na semana pega um sábado que é mais tranquilo e também faz a caminhada uma caminhada um pouquinho mais uns 40 45 minutos é o ideal por uma política de saúde pública para o magistério público paulista e aí e aí e aí